Aqui a revendedora tem atendimento especial no Palácio das Pratas e olha só, as meninas simpáticas vão te rendar da melhor forma pra você triplicar o seu dinheiro. Já em clima de Natal é bom isso, né? Você vai comprar tudo direto da fábrica com 10 anos de garantia, pode comprar em 3 vezes no cartão? Isso aí, sem juros. Sem juros. E pra entrar no atacado, como é que faz? 10 peças a 30 reais. 30 reais. Olha só, a revendedora comprando aqui acima de 45 reais vai ganhar o kit revendedora. Não peca e peça o seu, hein? Aqui a variedade de brincos, tem promoção boa. Aqui saindo por quanto? Por preço, 1,89. 1,89 promoção do Palácio das Pratas. Tem mais um produto pelo mesmo preço, 1,89 o par do ponto de luz, gente. 1,89 o par de brincos. Você quer conferir? Olha só como fica. O parzinho de brincos, ponto de luz. Pra combinar também, tem a gargantilha, ponto de luz vai sair por? 1,49. 1,49 são vários modelinhos. Anéis tem uma infinidade de modelos e a aliança da vovó também por 1,49. Isso aí. Precinho bom do Palácio das Pratas. Lembrando, mínimo de 10 peças, valor de 30 reais pra você comprar em 3 vezes sem juros, inclusive no cartão. Embalagem pra valorizar mais ainda o presente? 1,89. 1,89. Está baratinho também, viu? Olha só os modelos de brincos que eles têm com pedra. Tem aqui os modelos também chapeados. Tem as correntes, tem as pulseiras com pérola. E aqui o mostruário prontinho com 50 peças. 8,90. 8,90. E tem aqui várias ideias pra você presentear no final do ano, pra você mostrar pras suas clientes. É Palácio das Pratas. Horário de segunda, sexta, das 9h18, sábado até as 14h. Largo do Paissão do 51, nono andar e domingo de Moraes, 1210, Vila Mariana. O telefone é... 222-7000. 222-7000, Palácio das... Pratas. Aproveite.